Bom, o chocolate é uma paixão mundial e a produção desse doce é um mercado que cresce a cada dia. Pensando na possibilidade de aumentar a renda da comunidade de Passo Fundo, aconteceu esta semana um workshop gratuito de chocolates. Comer é um dos maiores prazeres do dia. E se tratando de chocolate, então, nem se fala. De acordo com o balanço feito pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, o consumo desse alimento cresce no mundo todo. O Brasil já é o quarto consumidor mundial, com média de 2 kg por pessoa ao ano. A expansão neste setor é grande e por isso, cada vez mais surgem novas receitas e formas de degustar o chocolate. Pensando nisso, aconteceu em Passo Fundo um workshop de chocolates. O curso foi de graça e realizado pela primeira vez no estado, dentro de um caminhão. O projeto percorre as cidades gaúchas, levando o conhecimento sobre o chocolate. A ideia é mostrar às comunidades formas de aumentar a renda através da produção de doces. Nos meus cursos eu dou receitas fáceis de ser trabalhadas e que dá pra ganhar bastante dinheiro. Ensinar o manuseio do chocolate e tu sabe que chocolate, tudo que a gente faz com chocolate e faz com amor, não tem coisa melhor, né? Muito bom o curso, vale a pena fazer e é bem interessante. Vou aproveitar, vou aproveitar e de repente até faça pra vender. Ótimo pra quem quer começar a fazer alguma coisa, né? Tá sendo bom. E ainda sobre a qualificação na área de doces, o curso de nutrição e a empresa Júnior aqui da UPF promovem no dia 20 de abril um workshop de confeitaria com o chefe confeiteiro André Luiz Lenzi. Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 17 desse mês pelo e-mail que aparece aí na tela. Outras informações têm ainda o 815-2839.